Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da nossa parceira aqui do Alfinetadas da Moda, o Saia de Saia. Pra quem me acompanha, já conhece o Saia de Saia, eles estão sempre me enviando os tecidos, um tecido mais lindo que o outro, por sinal, né? E eles me enviaram, então, dois tecidos, porque eu estou recebendo muitos pedidos pra gente fazer uma camisa de tule. Na verdade, eu não sei o nome da novela, porque eu não acompanho, mas é sério, eu acho que eu recebi uns 30 e-mails com o mesmo pedido da camisa de tule que tá usando na novela das seis. Essa nova novela que tá passando agora, eu não sei o nome da novela, mas todo mundo me manda foto. Eu também não sei o nome da atriz, gente, eu não acompanho essa novela, então eu não sei. Eu só sei porque, né, eu recebi muitos, muitos e-mails com o mesmo pedido, então eu resolvi fazer pra vocês. E aí, o Saia de Saia me enviou o tule, então a gente vai precisar do tule, então já corre pra comprar seu tule lá antes que acabe. E esse tule, com certeza, vai acabar rápido, meninas, porque eu quis falar desse tule que ela me enviou. Eu já vou mostrar aqui pra vocês, nós vamos precisar de dois tecidos, tá? Bom, antes de eu mostrar os tecidos, deixa eu falar um pouquinho da loja. Então, o Saia de Saia, ele tem duas lojas físicas, uma fica em Sorocaba e a outra fica em Americana, tá? Eu vou deixar o link das duas lojas aqui embaixo no box de informação. Se você for da região ou da cidade, vale super a pena dar uma passada na loja pra conhecer a loja e também porque lá tem muita promoção e muita coisa linda, tá? Então, vale super a pena, se você for da região aqui, vai nas lojas pra conhecer o Saia de Saia. Não é daqui da região, mora longe, não tem problema, dá pra comprar pelo site ou pelo WhatsApp, tá? Toda terça e quinta chega coisa nova na loja. Ela só trabalha com tecidos exclusivos de grandes marcas e aviamentos também de grandes marcas, tá? Inclusive, esses tecidos aqui são de marca que ela me enviou. Gente, é muita coisa linda, é cada aviamento lindo que parece jóia. Eu já falei, ela já me enviou uns botões aqui uma vez da Azulú, pra quem me acompanha lembra desses botões, né? Que eu falei que eu nem ia usar como botão, até minha sogra viu, minha sogra... Ai, vamos fazer brinco? Minha ideia era fazer brinco com os botões. Mas, gente, é muita coisa linda, é umas coisas... Nossa, cada tecido que você baba, tá? Então, vale super a pena. Se você não sabe comprar no site, tem dúvida de como comprar no site, vai pelo WhatsApp, fala com a Gabi. Ela é um amor, ela vai responder você super rápido, ela te ajuda. Se você não souber que tecido usar, você fala o projeto que você quer fazer, ela já fala pra você quanto de tecido vai, ela auxilia você no melhor tecido. Então, fala com a Gabi pelo WhatsApp, que ela é um amor, ela vai te atender super rapidinho, tá bom? Então, ela me enviou um tule bordado e um pedaço de crepe pra gente fazer os acabamentos que a gente vai precisar pra fazer os acabamentos, que nem gola, o punho, a frente do transpasse dos botões. Então, a gente vai precisar pra isso, tá? Então, a gente precisa, sim, de dois tecidos. Então, ela me enviou dois cortes de tecido pra gente fazer esse projeto. Bom, então, a única coisa que eu vou pedir pra vocês é como não vai ter votação... Na verdade, vai ter votação assim, vocês preferem camisa curta ou uma maxi camisa? Então, eu tô nessa dúvida, porque na novela, vocês têm me enviado dois tipos, uma mais comprida e uma mais curtinha. Então, qual que vocês preferem? Uma camisa mais curta ou uma camisa mais comprida, tá? Essa vai ser a votação. Então, tá aqui, olha, todos os dados lá da saia de saia. Eu vou deixar todos os links também aqui embaixo pra quem quiser estar adquirindo os tecidos. E dá uma olhadinha no site dela, porque tem muita coisa linda, tá, pessoal? Então, vale super a pena. E lá no site também, se você clicar lá no tecido, já direciona você direto pra comprar. Então, eu vou mostrar aqui os dois cortes de tecido que ela me enviou. Chega muito rápido, elas postam no dia, já chega no outro, tá, pessoal? Então, olha, elas me enviaram um tule e um crepe pra gente fazer essas partes aí que eu falei pra você. A parte do punho, a parte dos botões e a gola, porque tem que ser assim, né? Você pode até fazer com o próprio tule, mas eu acho que fica mais bonito fazendo com tecido preto, tá? Então, o tule, olha isso, meninas. Olha este tule, que coisa mais diva. Olha, ele é assim, então, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, sério, é porque vocês me pediram, porque pra mim, eu já penso num vestido. Ele é um tule bordado, mas ele é de barrado duplo, tá vendo, olha? Então, ele tem esse barrado... Mas, meu Deus, imagina uma saia com esse tule e vocês aí querendo camisa. Ai, meu Deus, o que eu não faço por vocês, né? Enfim, olha só, ele tem esse barrado duplo todo bordado e aqui nessa parte, então, ele fica transparente. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês o bordado dele, tá vendo? Ele tem essas flores todo bordado. Meninas, ele é maravilhoso. Deixa eu pôr aqui na mesa. Ele tá dobrado, tá? Deixa eu pôr assim, aberto, assim vocês conseguem ver melhor. A transparência dele, ó. Olha isso, pessoal, é sério. O que falar desse tule, né? Sério. Eu faria, sem mentira, uma saia. Pensou uma saia bem rodada com esse tule? Mas vocês querem camisa, então vamos fazer a camisa, né? Mas vai ficar linda também a camisa, é porque eu, gente, eu sou a louca do vestido e da saia, né? Aí, se você me encontrar na rua, sabe como que você vai me encontrar? De calça, jeans e tênis. Porque eu não uso. Eu tenho, eu gosto de ter, mas usar, é raro eu usar. Não sei porquê, não me julguem, mas eu sempre estou de calça, jeans e tênis. Só assim, em festa, que a gente usa uma coisinha mais elegante, né? Mas, gente, olha esse tule, gente, apaixonada por esse tule. Então, ele é todo bordado e ele tem esse barrado duplo deste lado e do outro lado, tá? Aí, essa parte aqui, ele vai ficar mais transparente, que é a parte, então... Esta parte aqui, a parte da camisa, é a parte de cima. Então, do jeito que vocês querem, ele vai ficar mais transparente aqui na parte de cima. E aqui embaixo, vai ter esse bordado. Por isso que eu estou perguntando se vocês preferem a camisa um pouco mais curta ou um pouco mais comprida, tá? A gente vai aproveitar aqui também pra fazer a manga bordada. Então, vai ficar bem show a camisa. Eu só quero saber se vocês preferem maxi camisa ou camisa normal. Então, ela me enviou este tule bordado. E aí, pra gente fazer as partes do acabamento, ela me enviou esse crepe preto. Que também, gente, olha que crepe. Ele é bem grosso e ele tem elastano, tá? Olha, é preto. Aqui tá com bastante luz. Não dá pra vocês verem direito, mas deixa eu pôr aqui em cima. Olha. Olha que lindo que vai ficar pra gente fazer os acabamentos. Ó, deixa eu virar, fazer o contrário, né? Deixa eu pôr por baixo. Assim vocês conseguem ver bem. Olha isso. Ai, meninas. Ai, uma saia. Acho que eu vou fazer uma mini camisa pra mim poder fazer uma saia. Gente, olha isso. Que tule que é esse? É sério. Eu vou fazer aquele vídeo lá. Que tule que é esse? Vou me jogar no chão. Sem brincadeira, gente. Eu amei esse tule. Mas a gente vai fazer a camisa. Tudo bem. Vamos lá de camisa. Vamos de camisa, né? Mas, gente, é muito lindo. Eu tô apaixonada. Eu tô quase... Ai, meu Deus. Vamos parar aqui de querer fazer saia, né? Que daqui a pouco eu influencio. E aí, todo mundo vai querer saia com o tule, né? Não, tô brincando, gente. Vamos fazer a camisa mesmo que vocês me pediram bastante. Mas olha isso que lindo. Já corre pra comprar. Porque eu tenho certeza que esse tule aqui nem precisa de muita coisa pra acabar, viu? Tule tá super em alta. Super tendência. Tudo que é tule é transparência. Tecidos de couro. Aqueles vinil. Tão em alta. Então, se você ver isso daí, já compra. Porque vai estar em alta outono e inverno, tá? Eles vão vir com tudo. Principalmente esses tules aqui, que são os tules bordado, né? Mas vão tá super em alta. E esse tule é lindo. Então, foram esses dois tecidos que eu recebi lá do saia de saia. Pra gente fazer, então, a camisa que vocês me pedem tanto, né, pessoal? E como o pedido de vocês é uma ordem, a gente vai fazer, então, a camisa. Só me deixem aqui embaixo falando se vocês preferem a max camisa. Ou se vocês preferem uma camisa mais curta. Curta não, né? Uma camisa normal, assim, né? Na altura do quadril. Ou uma max camisa abaixo da linha do quadril, tá? O que que vocês preferem? É, então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Já corre pra comprar o seu, porque vai acabar esse tule. Esse eu tenho certeza. E depois vocês vão ficar reclamando que não tem o tule pra fazer a peça aí que a gente vai fazer. E já vou fazer essa peça já, pra todo mundo já usar. E é uma peça que dá pra todo mundo usar. Agora, apesar de ser transparente, eu não uso roupas transparentes. Não assim, desse jeito, assim. E na novela, pelas fotos que vocês me enviaram, todo mundo usa com uma blusinha por baixo, né? Agora, se você já for mais ousada e quiser usar com um sutiã maravilhoso também, dá também. Aí fica a seu critério. Eu não gosto muito porque aparecem minhas bainhas, então eu não gosto. Mas, pra quem gosta, acho lindo, tá? Então, aí dá pra usar de dois jeitos. Ou com uma blusinha por baixo, ou aí com um sutiã de renda lindo. Que eu também já tenho até vídeo aqui no canal ensinando a fazer sutiã de renda, hein, pessoal? Vai ficar lindo também. Porque ele fica bem transparente. Esse tule vai ficar lindo, aparecendo um sutiã de renda por baixo. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo, pra gente estar fazendo, então, a nossa camisa.